Boa noite, família brasileira! A gente vai testar e conhecer o Caliber, que é um novo jogo FPS que tá sendo patrocinado pra aparecer aqui no canal, mas que tem um baita de um potencial, tá? Não pensem que eu vou ficar bajulando porque é uma ação publicitária, mas, mano, o jogo tem um potencial muito maneiro, ele já tá de graça agora na Steam. É exclusivo, infelizmente, apenas do PC por enquanto, não sei se eles têm planos de trazer pros consoles, mas, cara, tá disponível de graça no PC pra quem é da Steam e também tem uns requisitos bem razoáveis pra rodar na maioria das máquinas da galera. Assim que você abrir o jogo, ele vai pedir pra você logar numa conta do game, mesmo do Caliber, da OneSea, que é a produtora do game, coisa boba de fazer. Boas-vindas ao Caliber. Isso daqui, basicamente, ele tá mostrando a classe dos operadores. Enfim, a gente tem que concluir uma missão e a gente vai receber um operador por isso. Então, a gente tem os operadores de assalto, suporte, médico e atirador. E vale lembrar, esse jogo aqui, ele é de graça, mas se você for ver na Steam, tem alguns pacotes de DLC que você pode comprar pra ter, tipo, reforços de XP, algumas skins exclusivas, então já tem uma customizaçãozinha bem legal. baseado no que vocês conhecem do bom streamer que aqui vos fala. Quem que devemos conhecer aqui? O garoto Voke, no assalto? Stern, suporte? Monk, médico? Ou... Fletch, atirador? Sniper. Ah, sério, mano? A gente vai ter que ir de sniper? Ah, cara, eu odeio vocês, mano. 48 minutos. Não, mentira. Nossa, é gostosinho, cara, de matar. Vem na mão, vem na mão. Calma, calma. Não sou bom de sniper. Calma. O gráfico é muito bonito. Ué, isso daqui no PVP deve ser sinistro, hein, man? Vai dar horinha, véi. Matar aqui, véi. O que é esse negocinho vermelho? Tinha quebrado. Traga o seu equipamento especial com 3. O que eu faço no equipamento especial? Tá, esse é meu equipamento especial. Que isso? Beleza, o meu gadget especial é simplesmente uma fucking 12, man. É o Bunk. Justo, justo. Ah, viu, guys? É só vocês verem o que o mapa tá pedindo, né, cara? É bem simples como funciona o negócio. Ah, ele tem negócio de corrida automática. Isso daqui é muito bom, mano. Oxi, como é esse negócio aqui da munição? Ah, você vai perdendo o pente. Você não perde, mas basicamente ele tá vendo aquele vermelhinho ali? Você só tem aquilo de munição naquele pente. Então, quando você recarregar e colocar ele na arma, você só vai poder usar aquilo. Chega o hospital. Cadê o hospital? Ah, o hospital tá pra lá. Bora. Hoje você te chamara de David Jones. Mano, ninguém me respeita, mano. Eu falo, velho. Ah, ele tem tipo uma estamina pra você ficar correndo, massa. Eu não sou muito dos jogos realistas, tá, guys? Eu sou mais dos jogos artísticos. Então, peço perdão pelo desconhecimento do negócio. Ai, ai. Cara, o chat me colocou logo pra jogar como sniper, né, mano? Que mancada, velho. Oh! Ah, teve uma atirada de sniper no scope, filha. Ixi, resolveu o meu B.O. Resolveu o meu B.O. Pra limpar isso daqui é o 5? O 5 é do quê? De munição? Ah, é. Por isso que é importante prestar atenção no tutorial, rapaziada. Eu não sei o que minha década 5 faz. Entendi. Ah, isso daqui não é uma sniper. É como se fosse uma DMRzinha, tá ligado? Maneiro, maneiro, maneiro. Ah, não consigo correr porque meu personagem tá sem saúde, velho. Que bizarro. Olha, tem como escolher posição, velho. É, eu vou ter que ser, né, o atirador, né? Deixa, te obrigado. Nossa, o nick do operador do cara é matador. Se isso não passa uma confiança pra vocês, eu não sei o que passa. Caramba. Olha, olha. Vai ser bonito, tá? Nossa, dei uma no maluco, hein? Ai, tem um cara tentando flanquear a gente, mano. Olha lá. Ah, não, o cara caiu. Morri. Ih, caramba, os caras já estavam sendo lá. Peraí, 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 peraí. Segura time, segura time. Levei um, levei um. Executei, ó. Nossa. Aparei esse aqui, aparei. Nossa, eu sou o pior sniper do planeta. É isso. Olha o objetivo aqui. Ah, mano, a gente tem que matar eles. Mata. Calma, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Acertei uma nele. Machucou. Ah, agora o operador não corre, meu Deus. Calma, tô metendo flanco, tô metendo flanco. Vou fazer história. Fila muito. Ah, os caras botaram que eu ia embora. Matei um, matei um, matei um. Ai, meu Deus, meu alvejado de bala, meu alvejado de bala. É, cai, cai, cai. Ai, socorro, tô morrendo. Morri. Hum, essa rodada a gente te perdeu. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Pô, esses caras é meio violento, não é não? E vá, né? Olha, olha. O moleque tá pro game. Tá pro game. Será que dá pra finalizar no tiro ou é só na faca? Hum, cara, será que tem como trocar, mano, o operador? Eu queria pegar um de assalto, mano. Eu queria um tiro com o rave bom, mano. Nossa, os caras tão ruxando em mim, já era. Hum, muito meado. Me capacitou. Tem alguém aqui perto? Putz, eu acho que o Fred consegue me healar, hein, mano. Fred? Não, o Fred também morreu. O Fred também foi de base. Olha que não é, olha que não é. Vai, Lipe, eu confio em você, Lipe. Representa os brasileiros, man. Ah, ele se healar, né, man? Da hora, da hora. Ó, assalto é outra realidade, mano. Presteza. Ai. Ah, eu acho que quando você incapacita, já conta como se o cara tivesse eliminado, tá ligado? Só que detalhe, ele só não vai poder reviver se você, eu acho, foi em cima dele meter a faquinha. Aí você finaliza, você finaliza bastante. Os caras são muito bons. E a gente vai ganhar, o relógio. Sabe por quê? Porque a gente não desiste no jogo. Derrubei um. Ah, tem drop bullet, mano. Arrasa os caras, arrasa os caras, arrasa os caras. Acabou minha bala, velho. Dá pra me ver, dá pra me ver. Que reviver, Lipezão. Que reviver, Lipezão. É hora de finalizar os mano, Lipezão. Boa. Tá bom. Boa, guys. Rodada final, hein. Mano, eu vi um cara aí no meio, pelo menos, velho. Cadê os mano? Ah, vocês derrubaram? Boa. Cadê o outro cara? Tem cara aqui, ó. Tem cara com você? Pera aí, eu vou contigo, vou contigo. Segura, segura. Esse finalizou. Tava lá no meu corpo, tava no meu corpo. Boa, boa. Tá aí na esquerda, Uca. Dentro do túnel. Vamos lá, tudo isso. Ah, acabou minha munição. Pera aí, deixa eu rilar aqui um pouquinho. Tá aqui na esquerdinha. Vem pra cá, Lipe. Vem pra cá, vem pra cá. Segura, 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 segura. Ai, meu Deus. Mano, eu vou dar uma nesse mano, velho. Nossa, eu vou entregar o game. Eu vou entregar o game. Ai, ele é muito... Calma. Nossa, entreguei o game. Mano, eu não sou sniper, velho. Que ódio, velho. Bom, primeira sugestão, se vocês forem jogar Caliber. Nunca escutem o chat. Agora é o momento da gente fazer bonito, rapaziada. Agora. É difícil, tá com o Marksman pra mim ainda. Ah, não, mano. Só queria jogar com um assalto, velho. Qual que é a execução normal? Gente... Esse mapa, ele é dentro de um shopping? No shopping! Cara, eu sou o único que estou de sniper, mano. Que tragédia que eu fiz na minha vida. Nossa, mas esse mapa é grandão, velho. Que isso, velho. O cara é... Tem em cima da gente, guys. Tem em cima da gente. Nossa, eu tô sendo varado dos dois lados, guys. Tem três caras mirando em mim. Nossa, eu tomei uma, velho. Mano, olha isso. Eu só queria uma casinha dessa na minha mão, cara. Não é pedir muito, velho. É sim. Tem um sniper lá. Eu morreu hoje não, Lipe. Bora. Tem um sniper lá no fundo, guys. Bem, bem, bem. Nossa. Deitei. Nossa, eu quase peguei um. Tem um aqui embaixo. Derrubou? Tá comigo, tá comigo. Ah, eu tô sem kit de recuperação. Desenha esse mano aí. Boa. Ah, a gente voltou na base deles, mano. Aqui na escada, aqui na escada. Hum, tava aqui na base. Ai, que droga. Tava me finalizando. Dá pra vir, dá pra... Ah. Voltei. Ele tava na portão. Olha isso, mano. Uma arma automática, cara. Eu só queria isso. Por favor, mano. Acertei uma. Acertei duas. Acertei três. Ai, derrubei. Chupa essa manga, filho. É um sniper lá no fundo. Deixa ele botar a cara. Deixa ele botar a cara. Nossa, nunca fui triste, filho. Nunca fui triste. Ai, ai. Ai, ai. Derrubei mais um. Ah, chupa, velho. Vem com nós. Tamo no macro do game, família. Tamo acordando. Ih, o cara aqui toma, mano. Que vacilão. Ah, vai tomar também, neném. Vai tomar também. Toma, neném. Nossa, ele varou o cara pela cobertura? Nem sabia que dava a fazer isso. Não, peguei pela cabecinha. Avançando em você. Achei que era por baixo. Essa daqui a gente foi bem mal. Olha, me finalizando ainda. Nossa. Mano, a gente tem que tentar pegar o objetivo deles, mano. A gente só pegou em uma rodada. Mano, eu pinei brincadeira nesse cara aqui. Pinei brincadeiras. Tem um cara aqui em cima. Deitou. Hum, droga. Quem ri? Eu tô ligado. Ativa a habilidade. Oh, tem um pixelzinho, hein? Ah, não passa. Eu acho que passa, só que você... Pô, deu tiro, boa. Ele tá indo pra posição neutra. Ele tá indo pra posição neutra. Vai alguém pra posição neutra, rápido. Ai, danado. Meu personagem não corre. Putz, essa a gente perdeu. Ele dominou A. Cara, mas te falar também que eu passei a partida inteira sem nem ver um objetivo. Você bota fé? Ah, mano. Que tristeza, velho. Que tristeza. Cara, eu só queria jogar como um assalto, velho. Ah, porque tava assalto e atirador selecionado. É isso? Aí foi nos dois. Qualquer um dos dois ele foi. Ah, eu tenho que ter uma função que eu tô, tipo, pressuposto a utilizar pra achar a partida. Então, por exemplo, se eu tiver marcado suporte, médico, atirador e assalto, vai achar mais rápido. Ah, então vou deixar os quatro selecionados, velho. Achou. Sua função, suporte. Ah, melhor, mano. Só de eu não estar de sniper, eu já tô feliz, mano. Boa. Agora eu tô de AK, malandra. Putz, mas não tem iron sight. Putz. Eu comemorei cedo demais. Nossa, muito isolado o cara de vida. Homem, minha arma não dá dano no cara. Derrubei um. Derrubei dois. Aí, ó, rapaziada. É disso que a gente tá falando, rapaziada. Vem com nós, malandro. Tem que apertar espaço pra eu pular. Ah, tem dano de queda, né? Esqueci. Nossa, vou estourar esse mano, mano. Toma, toma. 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 Uma bosta. Ai, meu Deus. Gente do céu, eu piro muito. Ai, acabou a minha munição. Peguei o bonus de campo. Peguei. Ai, merda. Droga, 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 droga. Droga, droga. Nossa, agora eu vou rilar a minha munição agora. O negócio vai estralar, filho. Então, cara, parece... Sério? De novo, dá a cara de besta. Nossa, tem que pegar mais munição, velho. Ai, ai, não me vê, não me vê, não me vê. Hoje não, men. Hoje não, menzinho. Hoje não, menzinho. Nossa, velho. Peguei muito macro do game. Tô falando pra vocês, rapaziadinha. Ai, seu safado, você é meu. Ai, droga. Muito miado em cima do vagão, velho. Ai, ele tá jogando de sniper, é. Quem sabe jogar de sniper é outro negócio mesmo, né? Eu tô tirando a cara do meu time. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô... Bom, ganhamos. Isso que importa. Queria ressaltar pra vocês que, de fato, eu não sou sniper da galera. Agora minha arma tem mira. Toma. Flanqueei, flanqueei. Malandro. Fui explodido, velho. Ai, meu Deus. Ai, quase. Safado. Mano, os caras estão com 15. Ó, rapaziada, a gente tá sendo alvejado, mano. Bora aí, bora aí. Peguei dois aqui de coxinha. Mano, como que mata esse maluco do escudão, velho? Que isso? É no pé mesmo? Mano, 13 e 18. Dá muito pra fazer. Derrubei um. Matei o escudão. Tchau, safada. Ai, como que não foi a dança? Consegue me levantar aqui, men? Tem alguém aqui perto de mim? Socorro. Eu vou morrer. É isso, mano. Mostro, mostro. Voltamos pra guerra, amigos. Nossa, apinei tudo. Apinei tudo. Nossa, tá muito meado o mano ali em cima. Mano, cara, tá ganhando por dois pontos aí de diferença. Eu acho que quando executa, a gente ganha dois pontos a mais, mano. Vamos, Rambo de muleta. Vamos, Rambo de muleta. Só mais quatro, rapaziada. Bora. Mano, o bracinho do cara não pega, velho. Dava calma, não dava não. Quando ele treia, a gente... Ai, ele comeu aqui do lado. Vocês não passaram a calma. Merda. Ai, não, eles ganharam. Não, 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 não. Só não morrer, só não morrer. Só não morrer, só não morrer. Joga safe, joga safe. Calma, calmou, calmou. Joga safe. Ó, derrubei um. Tem um outro ali em cima. Só não morrer, só não morrer. Só não, deixa finalizar. Derrubei. Lá atrás. Nossa, tem dois caras vindo aqui. Mano, é um povo. Ganhamos. Boa. Mano, ó o time dos caras. Ó o time dos caras. Ó o nosso. A gente tá lascado, meu irmão. Mano, o amigo não morre não, rei. Mano, eu entrei na base dos caras. Vai, sai, já falei. Guys, tem um cara caído aqui. Ai, eu caí. Socorro! Eu tô caindo! Eu não quero morrer! Mano, a gente tá no spawn dos caras, tá? A gente não pode brincar muito, não, velho. Ai, não deu. Boa GC. Ai, nem finalizou. Nossa, todo mundo caiu. Isso significa que você é ruim, né? Tem um cara na nossa base aqui. 11,3, rapaziada. Agora que dá pra fazer. Dá pra cá, daí vem me reviver. Claro, mano, o Lipe. É de costa. Ai, pegado de costa, pegado de costa. Mano, 13,17, rapaziada. Bora aí. Nossa, HS dá muito dano, viu? Ai. Ai, tem um cara que me... Ai. Droga, hein. Vamos fazer o modo varredura de ponto. Faço reconhecimento de a realidade. A gente já chega tirando. Oh. Nossa, o safado. Ah, eu tô sem munição. Ah, tem que fazer uma varredura na área, tá certo. Nossa, veio muito cara de cima. Oh, acho que a gente tá jogando esse daqui muito errado, tá? Poxa, eu virei médico? Ah, eu sou médico, né? Use a fechadura. Eita, eita. Ah, eu consigo rilar a vida de vocês, quem tiver perto. Pô, mas os mapas são muito bonitinhos, viu, véi? Ai, tô preso. Nossa, errei tudo. Ué, gente, o que é isso que faz o cara, mano? Essas mocos, ó, né? Sem munição de novo. Hum, incapacitei, incapacitei, incapacitei. Ai, socorro! O Randon deixou a gente morrer. O Randon deixou a gente morrer. É, que bagulho difícil. Caramba, tamo recuperando o corpo com um carrinho, véi. Que isso, mano? Foi aí perto que o jogo tá muito bonito, véi. Tô jogando em 2K, parece que eu tô jogando em 4K, véi. Tá muito bonito. Até no loot tá bonito. Devem tá vindo aqui por cima, então. Nossa, estraçalhei esse, mano. Nossa. Ih, homear a gente, homear a gente, homear a gente. Ai, eu comi o spawn dos cara, véi. Aí eu pilonguei. Nossa. Toma esse Preface. Oh, oh, oh. E o nosso teammate estourou. Nossa, 12 e 15, a gente tá sendo humilhado, véi. Ah. Nossa. Oh. Nossa, 20 a 27. Ah, espertinha. Ah, eu tenho que pegar esse cara, senão eu vou morrer. Tem um cara aí na esquerda. Tem um cara aí na esquerda aí, guys. Cuidado, 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 cuidado. Ah, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Eu acho que entreguei o game. Eu acho que entreguei o game. Ah, desconfirmaram. E pra vocês que ficaram comigo por aqui, muito obrigado de verdade pela companhia. Pra apresentar pra vocês o Calibur, que é esse game novo FPS de forças especiais. Cara, superou muito as minhas expectativas. Muito. Porque eu tava precisando de um jogo que fosse assim, mais arena shooter, uma parada mais tática e tudo mais. E pô, muito massa, muito massa. Teve muita essa parada de customização. Tem server BR, ele já tá disponível mais uma vez apenas pro PC. Mas quem sabe isso daqui não chegue no futuro para os consoles também, tá? É um jogo que tá gratuito, então vale muito a pena pra quem quiser um joguinho mais relaxante e tático. Ao mesmo tempo pra você jogar com os seus amigos.